De bairro em bairro, o seu bairro como você nunca viu. Feira agroecológica Pachamama, um novo jeito de fazer a feira no bairro Cidade Jardim. Uma visita àqueles que resolvem os nossos problemas por telefone. Vamos conhecer o dia a dia dos atendentes da Algar Telecom. E no bairro Martins, uma aula de Zumba Gold, o estilo de dança que foi adaptado para a terceira idade, mas que nem por isso deixa de ser saudável e muito divertido. Não saia daí, o De Bairro em Bairro está no ar! A ideia da feira agroecológica nasceu do movimento comunitário chamado Aldeias da Alimentação. Esse movimento Aldeia da Alimentação Saudável, ele começou aqui na cidade através de uma proposta que chama Aldeias para um Novo Mundo, que é um movimento comunitário que nasceu aqui em Uberlândia mesmo. E aí a gente queria comprar alimento saudável e a gente estava precisando, não tinha onde comprar. Daí que a gente resolveu montar a feira. Aí nós, para montar a feira, a gente criou uma rede, chama Rede Agroecológica Pachamama. Eu sou produtor orgânico, certificado, cadastrado no Ministério da Agricultura. E eu produzo no sítio, eu trabalhava no mercado, nossas multinacionais, fabricantes de veneno, e resolvi mudar de vida, comprei um pedacinho de terra e comecei a produzir lá. Eu sempre pensei verde, porque o orgânico você tem que pensar verde. Você não pode entrar no orgânico pensando no dinheiro. Se você entrar pensando no dinheiro, você quebra. Se você não pensar verde, você desiste no meio do caminho. E como eu sempre pensei verde, sempre tive essa mentalidade do ecológico, do natural, do sustentável, eu falei, por que não fazer disso no meu meio de vida? Lá você tem um pouquinho de cada coisa, mas um mix que abrange. Porque o orgânico é isso, você fugir da monocultura. Quanto mais variado, quanto mais diversidade, melhor. Porque a praga de um ajuda a controlar a praga do outro. E você cria o microclima favorável para todo mundo. Você vai lá em casa hoje, você vê praga. Só que a gente deixa ela num nível que não atinge o nível de dano. A gente aprende a conviver com a praga. Hoje a feira está com mais ou menos dois meses de existência. E está indo bem, está ampliando, aumentando tanto a procura da comunidade e aumentando também a oferta nossa. Melhorando a qualidade e ampliando o número de produtos que a gente está oferecendo. Hoje a gente serve o café, que é o café orgânico. Os chás também, que são chás orgânicos. A gente está sempre trazendo coisas diferentes. Essa semana nós trouxemos muffins de banana e canela integral. Tudo orgânico, a farinha orgânica, até o ovo é orgânico. E o pão integral também, de sal com castanha. E a semolina, que é um bolo árabe que substitui a farinha branca. Para estar passando um produto mais saudável para os clientes, né? E com isso a gente se educa também e acaba se alimentando melhor. Então, o problema do químico é que a gente não vê ele visualmente, né? Você só vai sentir ele lá na frente. Quando ele começa a acumular ou no fígado ou em algum órgão, que você vai ver o excesso, o surgimento de câncer hoje. É por causa do excesso, do uso excessivo de químicos. E o orgânico não. Nutricionalmente, vamos falar assim, o tomate tem os mesmos nutrientes que o tomate convencional. Só que o tomate orgânico não tem absolutamente nada de químico. Então, você não oferece nenhum tipo de risco para a saúde. Pachamama é um nome que diz mãe terra, né? Que, então, é assim. Porque a nossa proposta tem uma grande conexão com a natureza, uma relação harmoniosa com a natureza e com a vida. Então, a gente está integrando, junto com a alimentação saudável, propostas ligadas ao meio ambiente, sabe? Convivência harmônica, cultura da paz, né? O slow food, economia solidária. Então, nós temos vários princípios que estão regendo esse trabalho e esses princípios todos são harmoniosos entre si. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.